Salve salve rapaziada, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo, vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês as melhores classes aí Zero recoil e com dano excelente, pra quem tá ou voltando a jogar, porque teve muita gente e deu uma parada que o Warzone tava muito bugado e tá voltando agora Ou pra você aí que tá iniciando o jogo agora e não sabe que arma que entra aí no meta, que dá pra você jogar aí sem ser penalizado demais E que tenha um recoil muito tranquilo de controlar e que tenha, é claro, um dano muito bom, beleza? E aquela mobilidade bacana Muito prazer, eu sou o JVGP, faço conteúdos aqui pro YouTube e o Warzone dentre outros, faço unbox e reviews também E também faço conteúdo lá na Twitch como lives e vídeos no TikTok, postando uns highlights bem bacanas Então o link vai tá aqui na descrição de todas as redes sociais, então segue a gente lá na Twitch, TikTok, Instagram E também deixe sua inscrição aqui e ative o sininho pra não perder nada, rapaziada Então chega de enrolação e bora pro vídeo Vídeo de hoje, rapaziada, que nem eu falei, vai ser das armas aí com zero recoil E eu quero dar um... fazer uma linda aqui Vai ter armas aqui, rapaziada, que vai funcionar muito bem na Rebirth Que é um modo que tá em alta aí no Warzone E vai ter armas aqui que só vai funcionar muito bem em Caldeira, beleza? Eu vou explicar pra vocês aqui, porque tem armas que tem... Que o Caldeira, como ele é um mapa grande Vai ter certo tipo de armas que só serve lá Que tem um alcance bom, uma precisão boa e tudo mais Outras, como o Rebirth é um mapa pequeno, eles vão servir somente lá, beleza? Então vamos lá Pra começar aqui, essa classe aqui você pode jogar com ela nos dois mapas Que é a MP5 e a M4A1 Que é o meta lá de quando o jogo começou O meta que eu mais gostei até hoje, tá? E é aquela classe bem padrão A MP5 é uma SMG muito boa até os dias de hoje Tem um hipfire excelente Você pode atirar nela com hipfire Não precisa ficar sempre mirando, tá? E ela tem um controle de record bem bacana E também tem um dano muito tranquilo Beleza, rapaziada? Então vamos lá A classe delas, pessoa entregar o monolítico Não precisa colocar a boca, tá? Coloca só o cano Laser 5MW pra ajudar no hipfire Empunhadura de mercenário pra controlar o recuo e ajudar no hipfire Munição de 45 projéteis E vantagem em mãos leves Caso você não queira mãos leves, que é pra ajudar na recarga Você pode colocar aqui a coronha desmontável Que vai te dar mais velocidade de movimento E velocidade pra apontar a mira, beleza? Então ela já tem uma mobilidade muito boa Se você colocar essa aqui, ela vai ficar com a mobilidade bem melhor, tá bom? A próxima classe aqui é da M4 Que ultimamente ela tá no meta ali no top 5 mais ou menos das armas, tá? Porque não tem nenhuma arma que tá pelona demais Muita roubada Então eu mesmo falo com meus amigos Que hoje em dia o ozônio tá no melhor meta de arma possível Porque você pode jogar com qualquer arma, tá? Que você vai tá conseguindo bater de frente com a galera Então, na boca aqui, espessor, monolítico, coronha, M16, granadeira Lente 3X da VLK Eu prefiro essa, mas você pode escolher uma do seu gosto aí Empunhadora de comando E carregador de 60 Caso você erra muito o tiro Se você não erra muito o tiro, eu vou colocar o de 50 Que te ajuda na mobilidade, beleza? Eu recomendo utilizar sempre as vantagens acelerando A vantagem do 2 Massacre pra ter uma arma primária ou secundária E amplificado, beleza? Mas se caso aí você não quiser utilizar uma primária ou secundária Você pode colocar aqui temperado Ou alerta vermelho ou espectro, tá? Qualquer um desses três aqui Você vai tá muito bem servido E aqui se você não quiser utilizar uma amplificada Que ajuda na troca de armas Deixar pra você trocar de um assalto com um SMG mais rápido Você pode colocar aqui o batedor de combate Beleza, rapaziada? Aqui é muito bom Vale muito a pena, tá bom? Letal Eu sempre utilizo faca de arremesso E tático estimulante Ou sensor de pulsação, tá? Não utilize granada de concursão Essas coisas Isso é coisa de gente boba, tá? Mas é isso aí, rapaziada O segundo loadout Ele funciona Essa arma aqui Ela funciona muito, muito bem Essa pistola Em Rebirth Island E funciona bem também No... Em caldeira Porém, em caldeira, rapaziada Como é um alcance mais longe É um mapa maior Pode ser que às vezes você fique na mão com ela Dependendo que às vezes você pode dar aquele bug Igual meus amigos O cara tá lá longe O cara atira de SMG no cara de pistola Entendeu? Às vezes você pode vacilar nisso aí Mas se você estiver sempre atento E atirar com a arma certa Você vai utilizar essa daqui Só de curtas distâncias, tá? Ela é de curta distância Deleta Eu tô com o vídeo completo Que eu quase ganhei Uma partida com o meu time Em caldeira A gente matou... Matei 14 bonecos Com a Grau E a MP63 Eu vou tá trazendo pra vocês esse vídeo Já tá pronto ali Vou postar esse No outro dia Eu já vou postar esse Da Grauzinho Da MP5 Que vocês vai ver MP63 Na verdade Que vocês vão ver A... Quão forte elas são, tá? A Grau Ela funciona bem também Na Rebuff Porém Ela perde um pouco Para as outras, tá? Ela é melhor Em longas distâncias Que tem mais em caldeira Rebuff Já é um mapa De trocações mais curtas Mas vamos lá Para a classe Subversão monolítico O canal é o tempos 26.4 Arquangel Laser tático Munição de 60 E empunhador de comando Não precisa pôr o lente Você põe se você quiser Mas é bobeira, tá? Rapaziada Porque Não vale a pena Perder o laser tático Porque a mira de ferro dela É a melhor mira de ferro Do jogo até hoje É muito clean Tá, rapaziada? Ela é muito clean mesmo A mira de ferro dela Ela é só um pontinho Assim E Não vale a pena Você trocar A classe da MP 63 Supersão de ação Cano força tarefa O laser Você coloca o alofote Equipart Para te dar velocidade De movimento Velocidade de movimento Ao mirar Até fica lisa Com esse laser Munição O Steinegg De 30 PRJ E cabos Tira serpente Para puxar a mira Mais rápido E dar maior mobilidade Beleza? Não coloque o porte duplo Dela Ela dupla não é boa Mas ela só O leão O fino do fino Rapaziada Aqui eu coloco Alerta vermelho Beleza? Mas você pode utilizar Temperada aí Quando tá com a pistola Ninha eu coloco Sempre a alerta vermelha E o restante É a mesma coisa Essa classe aqui Funciona Extremamente bem Tá sendo uma das minhas Classes preferidas De repetir assalto A SMG Eu ainda não encontrei Uma SMG Assim que eu gosto Porque a PPSH Ela tá roubada Porém Ela vai ser nerfada Porque ela tá com um bug Tá? Mas até então Eu não encontrei A SMG Assim que eu mais gosto Então eu tô utilizando Mais a MP40 Tô gostando dela Mas pra mim As que eu tô mais utilizando É a Carabina Bar E a MP40 Que são essas duas aqui A Carabina Bar Rapaziada Ela é do Vanguard Basta você tá liberando aí Ela é zero recoil É lisa Não tem recoil nenhum Rapaziada Bem breve Vou trazer um vídeo solo dela Tá? Ela tem muita munição Um dano excelente E ela é ótima Pra longas distâncias E de perto também Ela deleta Rapaziada Então vocês podem utilizar Ela tô com essa variante Da hora aqui Do Attack on Titan Attack on Titan Tá? Desse anime Então O silenciador é o MX O cano é o Cooper Personalizado 22 Tá? A lente SVT 40x3 Barra 6x Tá? A Corona A Corona Eu coloco a Cooper Custom Padded Eu uso ela Mas é Por causa da Da variante Né? Mas você pode colocar Essa alcool chorrada aqui Que é uma das melhorzinhas Que tem, tá? Ela perde um pouquinho Da variante Mas eu gosto De deixar com essa Beleza É... O acoplamento Você vai colocar o Hand Stop Tá? É o Hand Stop Que você vai colocar Ele é muito bom Carregador Tá escrito 45 aqui Porém tá bugado Tá? Você colocou errado Isso aqui Esse terceiro carregador É de 60 projetos Beleza Então você vai utilizar O terceiro carregador O cabo Empunhadura de polímero Munição É alongada Eu coloquei RM aqui Mas tá errado Mas é alongada Tá? Que você vai usar A vantagem Totalmente carregado A outra vantagem Firmeza Rapaziada E essa aqui É uma das minhas Armas favoritas Do homem Espero que eles não Mexam nela Beleza? A segunda classe Que é uma arma Bem tranquila De se jogar E que tem Um dano Muito, muito bacana Muito competente É a MP40 Beleza? Então você vai utilizar A da segunda forma Da seguinte forma Ela foi nefada Porém continua muito bom A boca Refuge Recurro O primeiro cano Tá? É... Eu coloquei essa mira aqui Porque ela não precisa De lente Na minha opinião Então você pode Escolher qual que você quer Tá? Eu prefiro essas duas aqui Que não penalizam Nem nada E te dar o bônus De velocidade De movimento De mira E a construção De ferro alternativa Que você pode escolher Qual que é a mira De ferro dela Tá? Eu gosto de deixar Essas daqui Acoplamento E apanhadura Carver Beleza? Ou então você pode Colocar em stop Você que sabe Tá? Carregador De 45 projetos Munição Longada Não põe a incendiada Porque a incendiada Foi nefada Empunhadura De polímero A vantagem Sem marca A segunda vantagem Rápido E coronha Removida Rapaziada É assim que eu utilizo Ela Beleza? Agora a próxima Aqui Esse loadout Aqui Funciona somente Na minha opinião Somente Em rebirth Beleza? Que são duas armas Que tem Uma tem zero Recoio Tem um alcance Bom Porém Tem pouco Dono A muitas Longas distâncias Então ela já Não serve Para a caldeira E a outra Ela serve Mais para Caldeira Mais para Rebirth Por causa dos Encontros Muito de perto Beleza? Que é a MP7 Então vamos lá Aquilozinha Foi um meta Muito bacana Que teve Eu acho Essa arma Muito bonita O feeling dela Muito a hora Então Expressão Monolítico Canse Guardia 19 Tá Dente VLK 3x Carregador De 60 Emponhadura De comando Beleza? E a próxima É a nossa Querida MP7 Expressão Monolítico Laser Ciclo Da Rip Fire Munição De 50 Emponhadura De comando E 100 Coronha Beleza Rapaziada Então é isso Aqui A classe Dessas duas Aqui Porém Lembre Ela só Funciona Melhor Em Rebirth Não vale a pena Utilizar ela Em caldeira Tá bom? A próxima Aqui Que é a nova Novo Rift de assalto Que é a KMG 40 Joguei com ela Curti bastante Beleza? A arma Zero Recorre Essa daqui É excelente Ela junto Com a carabina Excelente Para você jogar Em caldeira Beleza? Olha pra vocês Aqui Vocês verem aqui Nos danos Nas informações Da arma Ali embaixo Você vai ver A precisão Dela É quase 100% Rapaziada É quase 100% A precisão Dessa arma Tá ali embaixo Ali Só vocês Olharem Quase 100% O dano dela É muito bom O alcance dela É muito bom Ela só peca um pouco Na mobilidade Beleza rapaziada? Mas a classe dela Assim A do MX Reisdorf 720 Meira SVT 40PU 3X 3x6 A coronha É a terceira Beleza? Primeira vantagem Que o firmeza Segundo Totalmente Carregada Empunhadura No cabo Empunhadura De polímero Carregador De 60 Munição Enlongada E handstop Aqui Como o seu Acoplar Beleza? Excelente Rapaziada Também serve Para você jogar Com ela Na ressurgência Porém Você vai ter Uma mobilidade Um pouco Reduzida Mas serve Dá para você Jogar tranquilo Em ressurgência Joguei com ela Nos dois mapas E curti muito O resultado Vale a pena Você o pai Beleza? A próxima aqui Que é a EPS Água do Black Ops Cold War Vale muito a pena Dá para você O pai Jogar ela Utilizar Tanto como Support Sniper Não com essa classe Mas você pode montar Uma classe dela Pode jogar com Support Sniper Vale muito a pena E como SMG Como arma secundária Também vale muito a pena Dá para você Utilizar tranquilamente Em caldeira Ou Em Rebuff Beleza? Utilizei ela Nos dois mapas E curti demais Subressor Gru Força Tarefa Olofote Equipe Tic Coronha de Maratona E carregador De 55 RJ O primeirão Beleza? Rapaziada É isso aí Não precisa de colocar Mais nada Excelente Loadout Para você Que está começando Esse aqui Eu recomendo demais O próximo aqui É para quem quer Utilizar um Support Sniper Que seja rápida Tem uma precisão E um dano bom Faixa de controlar Recoe E uma Sniper Também Ótima E para quem joga No controle É a melhor que tem Para quem joga No controle Porque ela tem Assistência de mira Rapaziada Então para quem joga Aqui no controle A K98 Do MW É a melhor que tem Essa aqui Eu recomendo jogar Mais em Rebuff Não recomendo Tanto em Caldeira Por causa Que nem eu falei Das longas Distâncias Porém Como você vai Estar utilizando Ela como Sniper Se você for Utilizar ela Como suporte Sniper Pode utilizar Em Caldeira Tranquilamente Porque você vai Utilizar para as longas Distâncias A Sniper E não a SMG SMG para Medias e curtas Beleza Agora se você Se você quiser Utilizar ela Assim Como secundária Apenas Para utilizar Em Caldeira Eu não recomendo Tanto Se eu utilizar Ela como 5% Assim como Essa Aquela SMG Sua Não recomendo Porque Caldeira É um mapa Muito grande Mas bora Lá Esse loadout Aqui serve Para suporte De Sniper Rapaziada Então vale a pena Utilizar nos dois mapas Então vamos lá Expressão de ação Cano força tarefa Coloca Holofote Equipe Tigre No laser Acoplamento Emponhadura Botal E Tambor de Stenag De 53 PRJ Rapaziada Suporte de Sniper Excelente Gosto muito Da MAC10 Muito boa Tem uma mobilidade Insana Vale muito a pena A Sniper Minha querida Kar98 Arma As das Sniper Que eu mais gosto Então é essa daqui A classe dela Rapaziada Expressão monolítico Singagem personalizada 2 Laser tático Mira de frango Cartinador E apoio de outros Esportivos Excelente Sniper Vale muito a pena Pode montar aí E manda aqui Se você curte Agora a próxima aqui Que serve mais pra É Esse fuzil de assalto Ele serve mais Para caldeira Mas você pode Tentar utilizar ele também Na rebuff Beleza Mas serve mais Pra caldeira Já a pistolinha Serve pra ambas Em rebuff Mesmo ela destrói Beleza A classe aqui Da arma Que eu vou fazer Automaton Ela tá no meta Beleza Muito fácil Segurar o record Zero record E tem um dano Excelente Silenciador MX ZEC 600 MM BFA O cano Primeiro cano A lente eu utilizo Essa daqui Coranha Anastasia Alcochoada Firmeza na vantagem De um totalmente carregado Empunhadora de polímetro Carregador de 75 Projéteis Munição alongada E empunhadora Carve Rapaziada Pode testar aí Zero recorre E tem um dano excelente Tá matando bem rápido A próxima é a querida Diamatis Super roubada Essa arma aqui Mata com apenas Uma rajada Você já tira o colete Na segunda Você já mata o cara Vale muito a pena Você jogar com ela Expressação Pelo força tarefa Olofote Equipstigue Microfax LED E Stanagg de 30 Beleza rapaziada Pode montar Não coloca o porte duplo Porque o porte duplo Dela foi muito nefado Então não vale a pena Beleza Retira essa concursão Daqui Porque a concursão Não vale a pena Rapaziada A próxima classe aqui De M13 E Bullfrog Rapaziada Essa classe aqui Só funciona Em rebuff Essa classe aqui É mais para Trocações de longas Medias E curta distância Porém Longas que eu falo Na distância Do mapa De rebuff Beleza No tamanho dele Que são Distâncias ali Que cabem A M13 Beleza A M13 Não funciona De forma alguma Em caldeira Dá só Hitmark Então não vale a pena Já em rebuff Ela funciona muito bem Rapaziada Classe de padrão De M13 Pensamos no líquido Tempos atirador Lente VLK 3x Carregador de 60 E empunhador de comando Eu queria muito Que a M13 Virasse meta Algum dia Que ela resolvesse Algum buff Eu gosto muito dela Acho ela Uma arma muito bacana E muito estilosa E aqui a Bullfrog Expressor de RU Força tarefa Holofote Equipe Tigre Sem coronha Sem coronha E carregador rápido Outra arma que eu gosto muito Porém Em caldeira Não dá pra jogar com ela Rapaziada Só Na rebuff E As classes em si Foram essas Rapaziada Essas daqui São aleatórias Então não vou passar Pra vocês Mas as classes em si Foram essas Espero que vocês Tenham curtido Teste essas armas aí E me passa o feedback Aqui O que vocês achou Se realmente São zero record Se vale a pena Na minha opinião Dá pra controlar o record Tranquilamente Beleza Eu fiquei três meses Sem jogar o jogo Depois eu voltei E consegui jogar Numa boa Com essas armas aqui Espero que tenha ajudado Vocês aí Muito em breve Tá aí um vídeo aí Autorizado de configurações Do controle Tá bom Pra quem joga aí E Vou trazer pra vocês também Um vídeo separado Só da grau Da MP63 Pra você ver O quão bom Elas são Em calde Tá bom Então é isso Deixe seu like aí Se inscreve Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo É nóis Valeu Tamo junto É nóis rapaziada Tchau Tchau